e olha aí galerinha se eu já tá abrindo aí uma jaca mole lá do da fazenda brilhar vê se é boa essa jaca é o primeiro e aí e aí boa cheirosa galerinha é um comendo com a faca comendo com palito Eita galerinha então servido é hoje a jaca manteiga e bugalinho doce medonha ela tá meia meia dura né pai modo só né Eita galerinha não falei que não tá dando certo pegar o garfo de buguelinho é o jeito e olha ela tá abrindo lá do sol Seu Zé só aproveitando vocês gostam de jaca mole galerinha jaca pinha não dá nem para falar galerinha nessa hora que delícia uma verdadeira delícia pai já comeu 10 bag 11 12 e eu só tô acertando no grandão pai Esse negocinho é da pôr, sabe? Uhum, tá bom? Porque eu não gosto de ver o que é agora? Hum, hum. Deixa eu ficar lá de tudo, hein? Léo. E agora eu vou comer já. A chaca tá boa, né? Sim. Já tá bom. Chega pro galho. E agora eu vou comer tudo. Nós estamos comendo a jaca toda. O galho foi atender ali. Hum. Mas tá bom demais, hein? É gostosa, viu, pai? Não, tá bom. Essa agora tá maior. Tá maior, né? É melhor que eu vou comer tudo pequenininho. Tudo pequenininho, né? E a jaca tá acendendo. Hum, hum. Já não. Aí eu vou parar. Olha. Vinte mais. Seu Zé já tá abrindo da parada já. Vai correr mesmo. Vai correr mesmo. Tá bom. Vai de noite. Seu Zé já correu já. Vinte mais. Já é frio. Já é frio. Olha essa fruta lá. Hum. Hum. Não orgânico. Não orgânico. Não orgânico. Eita, galerinha. Ainda tô pegada aqui. Se você gostar de jaca, deixa aí nos comentários. Compartilha esse vídeo com a galerinha. E se inscreve no canal. Meta o dedo aí em todas. Para todas. As notificações. É bom demais. Seu Zé só aguentou vinte bag da jaca. Vou pegar mais um aqui. Acho que já comi uns dez já. Ó. Nossa. Muito boa. Ó. Ó. E aí. Bom demais. Agora eu vou esperar o buguelinho chegar Pra vocês verem ele comendo jaca também Olha aí, galerinha Só quem tá agora na luta contra a jaca É buguelinho Pai correu, eu corri Agora é a vez do buguelinho Mas tá saboroso, né? Da nossa fazenda brilhar, né buguelinho? Tô três safras, a gente tá comendo uma agora, né? É, a primeira jaca que a gente come de lá Da nossa fazendinha brilhar Não dá nem pra falar, né buguelinho? Não se engasga logo Essa é daquela que tem que comer calado, galerinha É, a jaca mole Jaca mole Agora tem uma jaca dura que é saborosa também, né buguelinho? Enchi a pança, viu? Eita maravilha, jaca saborosa Olha aí, o buguelinho já tá escolhendo ali os mais pequenos Os baguinho mais pequenos Super deliciosa Olha aí o jardim como tá lindo, galerinha Ó Às onze horas, estão floridas Aquelas ali é margarida, o nome é, buguelinho? Essas ali Ah, teve uma... Uma roxinha? Sim É maravilha, né? É maravilha, né? Maravilha, galerinha Teve uma inscrita aqui do nosso canal que disse E eu acabei esquecendo Tem de todas as cores, né buguelinho? Rosa, mais claro Amarela, né? Amarela, né? Tá muito lindo aí o jardim Pois é isso, galerinha? Pois é isso, galerinha Vou deixar aqui buguelinho Se delicendo ali nessa jaca Já vou me despedir aqui de vocês Esse foi o vídeo de hoje Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Muito obrigada por tudo Obrigado aí por se inscrever no nosso canal, galera Obrigadão mesmo Tchau, obrigada Satisfação Tchau, obrigada Tchau